O meu nome é Patrizia Giorgina Enricana, sobrenome Collina, e de casada Bastianetta. Eu nasci na Suíça porque meu pai era funcionário do governo italiano, do consulado da Itália, e prestava serviço na Suíça na época. Eu sou uma italiana, nascida na Suíça, porém na Suíça italiana, por motivos de trabalho de meu pai. Nasci em 6 de maio de 1950, na cidade de Mendrisio, que é a Suíça italiana, na fronteira com a Itália. E a vinda ao Brasil foi ocasionada por uma transferência, justamente da Suíça para Belo Horizonte, sempre dentro da carreira consulado do meu pai, consulado da Itália. E aí com quatro meses de Brasil, eu ainda falava português assim, mais um... Eu acho que hoje falo bem, mas com um forte sotaque. Na época eu falava com muito sotaque e mal. Ainda assim, eu consegui logo logo um emprego na Assisita, Assos Especiais Assisita, como secretária do diretor técnico, que comprava muita coisa do exterior e precisava de falar com os fornecedores da Itália, da França, da Alemanha. Aí eu redigia as cartas nas línguas estrangeiras. Aí de lá, depois eu casei, me deixei em emprego. Nisso eu estava cursando a Faculdade de Letras, já na Federal. Então eu trabalhava na Assisita de dia e estudava à noite. E fiz letras, optei justamente para aprender melhor direto, né? Português, e ter habilitação em ensino do italiano. Eu vi no ensino do italiano uma nova possibilidade profissional. Aí veio um pouco a ideia do empreendedorismo. Aí eu dei aula há muito tempo, até depois, com maior capacitação, maior experiência, fazer um concurso onde eu fui aprovada para virar, para me tornar professora da Faculdade de Letras, da UFMG. Então o estudo da língua italiana no Brasil começou com a vinda de italianos. Claro, que despertou interesse em conhecer esse povo diferente, em hábitos, em culturas, em línguas. E a partir daí incrementou-se porque houve também a miscigenação, né? Italianos casados com brasileiros, brasileiros com italianos, italianos, etc. Agora a importância é porque quando o estrangeiro vai a um país, ele carrega consigo seus hábitos gastronômicos, culturais, a sua língua, sua postura, seu modo de ser. E através do estudo da língua, pela língua, a gente entende, passa a entender esses hábitos, o porquê das coisas. Então eu entendo que, não apenas o italiano, mas o estudo de qualquer língua, é uma troca de experiências inestimável, riquíssima, porque através da outra língua a gente aprende a conhecer o outro, a outra cultura, seus valores. Então é isso. Então é isso.